Os cientistas estudavam a topografia e a composição mineral de uma parte de Marte chamada Arábia Terra, no norte do planeta, quando encontraram evidências de milhares de supererupções vulcânicas, as mais violentas conhecidas. Estas explosões teriam ocorrido 4 bilhões de anos atrás e jogado vapor d'água, dióxido de carbono e dióxido de enxofre na atmosfera do planeta e produzido o equivalente a 400 milhões de piscinas olímpicas de rocha derretida num período de 500 milhões de anos. Talvez o gás liberado tenha tornado a atmosfera mais espessa ou bloqueado o Sol e tornado a atmosfera mais fria, disse Patrick Welley, geólogo da NASA, que liderou a análise. A equipe usou imagens de um satélite que orbita Marte para identificar os minerais na superfície. Olhando nas paredes de cânions e crateras, a centenas e milhares de quilômetros das caldeiras, eles identificaram minerais vulcânicos transformados em argila pela água. Uma questão que permanece em aberto é como um planeta pode ter apenas um tipo de vulcão espalhado por uma região. Na Terra, vulcões deste tipo estão espalhados pelo globo e existem nas mesmas áreas que outros tipos de vulcão. O último capaz de supererupções explodiu há 76 mil anos em Sumatra, na Indonésia. Marte também tem muitos outros tipos de vulcões, incluindo o maior do sistema solar, chamado Monte Olimpo, que é 100 vezes maior em volume do que o maior vulcão da Terra. Mas, até agora, Arábia Terra tem a única evidência de vulcões superexplosivos em Marte. As pessoas vão ler nosso artigo e dizer Como? Como Marte pode fazer isso? Como um planeta tão minúsculo pode derreter rocha suficiente para alimentar milhares de supererupções em um único local? Disse um dos pesquisadores. Espero que essas questões tragam muitas outras pesquisas. O artigo foi publicado na revista Geophysical Research Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Este foi o Minuto News, uma Ana primera vez no Uniau. Esta foi a minha segunda primeira vez. Estou a minha segunda vez. Este foi o Minuto News, uma Siempre Linана em Chicos Direitos. Muita! Legenda Adriana Zanotto